O Leandro falou agora que o Santos é uma equipe qualificada, que tem um grupo bom, que está descontraído, que vai chegar. Vai chegar a abalar? Com certeza, a gente tem que ter confiança, né? Não é duas derrotas que vai abalar o grupo na equipe. Temos uma equipe muito forte, né? Como ele falou, uma equipe de jogadores experientes e sabe lidar com a pressão. Claro, para uma equipe que briga pelo título, não pode estar desperdiçando as oportunidades que tem e perder o jogo em seguida. Quem vence de 6x0 chama a atenção para o próximo jogo. E se amanhã o Santos vencer de 1x0, ainda tem gente que vai reclamar? Qual a postura do Santos para esse jogo, se vencer, se perder? O que vocês pensam ao longo do campeonato dessa partida em especial? Olha, o que a gente pensa é assim. A goleada dá 3 pontos, 1x0 é 3 pontos, né? Então, o mais importante é só uma ponta. E agora que virou o túnel, esse com o túnel, não podemos mais despertar essa ponta. Perdemos pontos importantíssimos dentro de casa, né? Para o Central, para o próprio Petrolina lá, que é um concorrente direto nosso na briga pelo G4. Acho que o mais importante é lá, você ir lá desempenhar o bom futebol, né? Ou a vitória daquela motiva qualquer equipe, a gente está motivado, né? Pena que o jogo não aconteceu no dia seguinte, né? Passou mais alguns dias, mas se fosse, ia pegar o grupo da gente mais animado ainda. Agora é fazer tudo para sair de lá com os 3 pontos. Carrinhos, aqui se falou bastante sobre o campo de lá, que é um pouco mais reduzido. Você acha que por isso vai ser legal, porque o teu futebol é o futebol de velocidade? É uma coisa para mim que não tem dificuldade, né? É campo, né? Eu praticamente já joguei umas 300 partes de campeonato pernambucano e conheço tudo que é campo. Então, para mim, você nunca vai me ver falar de campo ruim, de bola ruim. Me acostumaram a bater pelada todos os dias com os colegas, então não tem diferença, né? Claro que tem algum jogador ali que sente, né? Você jogar na rua e jogar em outro campo, claro que é mais diferente. Mas a mim, eu não vejo nenhuma diferença não. Eu já joguei lá várias vezes, né? Eu acho que tem mudado um pouco, pelo que a gente acompanhou aí o jogo deles contra a equipe do América. Dá para se ver que o campo tem dado uma melhorada. Pelo treinamento, movimentação e toque de bola rápido, é isso que o Zé Teodoro está querendo, né? Até para aproveitar esse pouco espaço, não dá tempo para o adversário pensar em como se defender. É, um pouco que a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar assim, né? Rápido, para frente, né? Para que a equipe adversária não se compõe na defesa, né? Então, tem que jogar rápido para frente, temos um time rápido. Se você olhar aí do meio para frente, é quase todo mundo rápido. Então, é tirar proveito disso para poder sair de lá com os três pontos. Agora, Carlinhos Bala, você nesse campeonato marcou um gol, tudo certo, para o Santa Cruz. Agora tem se destacado como um bom passador, deixando todo mundo na cara do gol. É isso aí, mudou, inverteu os papéis. O Wesley agora é artilheiro, você está deixando todo mundo na cara do gol, virou um grande passador. Não, isso já é uma coisa que a gente tem, né? Mas eu acho que no momento certo, na hora certa, os gols vão acontecer. Então, se a gente tem um companheiro mais fácil para poder fazer o gol, a gente passa. Eu acho que a gente tem que ganhar com isso aqui do Santa Cruz. Mas essa troca aí de funções, ela vai bem se o time está ganhando? Com certeza, né? Eu acho que é importante todo mundo fazer gol, né? E nesse momento aí da competição que está aproximando já aí da reta final, eu espero que eu possa passar para ele e fazer todo, né? Como o Renatinho, a gente passa, a gente sabe que lá na frente tem jogador que decida para a gente. Então, na hora que a gente for usar, a gente também vai ter que decidir para eles. Magalho, você falou que no último jogo se autentizou como garçom da partida. Continua mantendo então esse título, nesse clima de falar que passar faz bem, que faz gol? Eu sempre fui uma pessoa que não tive muita ganância para estar fazendo gol, não, né? Eu acho que é importante você fazer gol, claro. Mas se você ver um companheiro bem colocado, né? Se você puder passar, é melhor ainda, porque quem vence é a equipe, quem vence todo mundo. Às vezes não só a pessoa que faz o gol, mas também que dá o passo, ela sai importante na partida. Beleza, até mesmo.